É meus amigos, nós comentamos aí no vídeo mais cedo sobre o adiamento dessa temporada do Peacemaker, do Crossplay e tudo mais e comentamos também sobre não termos um pronunciamento oficial até aquele presente momento que eu tava gravando o vídeo e finalmente nós tivemos sim uma resposta aí do perfil oficial do Mortal Kombat, confirmando não só esse adiamento mas também já lascando ali uma data de lançamento, uma data de chegada pro Peacemaker e pra essa nova temporada eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui e estabelecer algumas coisas relacionadas aí a quando vai vir o trailer, o Compatcast e tudo mais Saudações delícias do Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho aqui de Mortal Kombat 1 se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema acesse o nosso site que é o mail.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo que saiu hoje, tá aqui embaixo no comentário fixado também acessa lá, dá uma moralzinha pra gente que ajuda demais, meus amigos então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas nós conversamos aí mais cedo, né, sobre essa questão do adiamento da temporada consequentemente do Peacemaker, pois eles estão atrelando cada uma das temporadas novas a um boneco novo, né? e também do Crossplay, que eles prometeram pra gente que ia chegar, que vai chegar nesse mês de fevereiro esperamos aí um pronunciamento oficial, que não veio no momento que eu gravei aquele vídeo e tudo esperamos um dia inteiro, e agora, cara, à noite, deixa eu até ver o horário mais ou menos às 7h20 da noite, eles se pronunciaram e disseram o seguinte Peacemaker está se preparando para sua chegada na nova era o acesso antecipado estará disponível no dia 28 de fevereiro o acesso antecipado, tá? que é uma semana antes, pra quem comprou a versão parruda do game junto com a chegada da nova temporada dentro da mesma época detalhes de ambos estarão disponíveis aí, né? eles vão passar pra gente mais tarde neste mesmo mês reparem que eles setaram aqui a data do Peacemaker que a gente estava querendo saber e tudo que eles ainda não tinham confirmado pra gente isso não foi feito em um trailer coisa que eles costumam fazer, né? Quan Chi, pelo que eu me lembro, foi assim Omni-Man também, que eles trouxeram um trailer de gameplay completo destes personagens e no finalzinho lá, tinha um trailer de lançamento deles pra gente vocês lembram, né? então, pois é só que, vocês repararam num detalhe nessa descrição deles aqui que me deixou ressabiado pois é não há menção do crossplay aqui ainda tá valendo o que eles disseram sobre o crossplay chegar no mês de fevereiro que foi anunciado pelo Edboom e tudo mais isso pode estar dentro desse pacote de atualização que vai vir nessa nova temporada eu só achei um pouco estranho, tá? na minha visão, eles não terem mencionado isso daqui que me dá um certo receio aí, cara isso sim tomara, eu espero que isso esteja dentro desse pacote aqui senão vai ficar ainda mais feio o negócio pra eles do que já tá com esse adiamento aqui e eles tendo essa comunicação com a comunidade aí zoada do jeito que tá tá realmente muito ruim a forma como eles estão se comunicando com a gente porque essa parada de eles adiarem a temporada, o personagem e tudo mais isso tinha que ser avisado antes mesmo deles mudarem o contador lá dentro do jogo porque a galera da comunidade acabou descobrindo trazendo essa informação pra depois eles trazerem a informação oficial pra nós coisa que todo mundo já sabia e tudo só faltava realmente a confirmação oficial já que eles tinham mudado lá dentro do jogo mas enfim agora tem alguns pontos aqui que nós precisamos levar em consideração minha gente com relação a esse trailer de gameplay do Peacemaker já comentamos aqui essa questão do crossplay que eu achei estranho agora sobre o trailer do personagem porque eles tem realmente um padrão de trazer um trailer de gameplay do boneco DLC e no final desse trailer anunciam ali a data de lançamento pro acesso antecipado isso não aconteceu com o Peacemaker agora eu fico pensando quando é que eles vão trazer o trailer de gameplay desse personagem pra gente porque nós tivemos apenas um pequeno teaser no trailer do Quan Chi que é o que tá passando aí agora pra vocês e aí eu fico imaginando 28 de fevereiro, cara, olhando aqui nas datas é no final do mês e nós temos ainda aí a semana do dia 12 que é da semana que vem a do dia 19 e por fim a do dia 26 que começa nesse dia, na segunda-feira e tudo e olhando aqui no calendário nós temos a semana do dia 12 ainda que é na semana que vem temos a do dia 19 e a do dia 26 que é quando chega o personagem e a nova temporada eu imagino, tá? que se esse trailer não chegar por agora como a gente tava imaginando com esse evento da Eva Amanhã e tudo mais que eles devam dar talvez uma segurada e apresentar esse trailer pra nós na semana do dia 19 uma semana antes do personagem de fato chegar, tá? é o que eu imagino gostaria que eles trouxessem antes justamente pra gente poder ver o John Cena em ação dentro do Mortal Kombat 1 porque eu tô curioso, cara pra poder ver como é que tá o personagem ali muita gente especulando sobre ele ser um zoner como, por exemplo, um Robocop da vida no Mortal Kombat 11 e tal e é o John Cena, né, cara? eu quero muito ver como é que ele ficou como é que eles criaram o moveset em cima do personagem dele, né? no seriado e tudo mais que eles falaram que tem várias referências ali dentro pensando que eles possam realmente trazer esse trailer pra nós na semana do dia 19 nós temos o KombatCast que eles também sempre trazem uma edição do KombatCast mostrando o personagem DLC o seu cameo que devem também apresentar junto com o trailer de gameplay do Peacemaker que a gente tá falando aqui e ao mesmo tempo darem detalhes aí dessa nova temporada que vai chegar então, eu imagino seguindo os padrões que eles estão fazendo com os personagens anteriores que Peacemaker chega no dia 28 junto com essa nova temporada pelo que eles disseram aqui no Twitch então, um KombatCast pra esse personagem aqui e pro seu cameo pra eles detalharem mais coisas deles, né? assim como da temporada também como é que ela vai funcionar deve acontecer na terça-feira dia 27 de fevereiro um dia antes deles serem de fato liberados aí pro público, né? porque eu dei uma olhada aqui nos últimos KombatCasts que eles fizeram, né? o Quan Chi ele foi apresentado pra gente num KombatCast no dia 13 de dezembro e ele foi disponibilizado em acesso antecipado pra geral aí que comprou essa versão parroda do game no dia 14 de dezembro ou seja um dia antes também então, eu imagino que eles devam fazer a mesma coisa aí com o nosso querido Peacemaker o seu cameo e também a nova temporada onde eles vão trazer mais detalhes aí e torço eu pra que o crossplay também venha junto nessa jogada com um patch robusto que a gente tem falado bastante aqui no canal com várias correções e tudo mais e se Deus quiser, mano ajustes não só no jogo como um todo que tá precisando de mais mas também melhorias dentro do modo invasão pro negócio ficar pelo menos um pouco mais divertido e não tão cansativo quando a gente começa a jogar ali as primeiras mesas entendeu? então, só nos resta aguardar aí por mais novidades meus amigos como eles disseram eles vão trazer mais detalhes aqui sobre o personagem seu cameo e a próxima temporada aí no decorrer deste mês acredito que vai ser nesse KombatCast próximo aqui do lançamento do Peacemaker como eu mencionei mas se eles trouxerem coisas antes também como um trailer de gameplay que deve chegar antes mesmo do KombatCast acontecer já estaremos aqui de olho eu vou poder trazer tudo pra vocês e deixá-los bem atualizados e aí meus amigos o que vocês acharam desse pronunciamento aqui da Netherrealm no perfil oficial do Mortal Kombat 1 e se vocês também acharam estranho eles não terem citado o crossplay aqui nessa descrição também quer dizer que o recurso não vai vir? não mas que a gente vai ficar de olho nesse negócio e a gente vai também então, deixa aqui embaixo nos comentários pessoal eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.